Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Natália e no vídeo de hoje vamos falar a respeito da classificação dos seres vivos. A taxonomia é a parte da ciência que estuda, classifica e organiza todos os seres vivos existentes no planeta. Todos os seres vivos são classificados em grupos taxonômicos ou categorias. Mas por que classificar todos os seres vivos? Vamos imaginar que existe uma imensidão de espécies animais, vegetais, de bactérias e outros grupos. Imagine só se a gente tivesse que nomear um por um em diferentes partes do planeta. Seria complicado demais. Foi então pensando nisso que Linneu, não, não, não esse Linneu, esse Linneu, mais especificamente Carvon-Linet, em 1735, criou um sistema de classificação taxonômica, que a gente usa até os dias de hoje. Esse sistema classifica os organismos vivos em 7 grupos. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reino é um conjunto de filos. Filo é um conjunto de classes. Classe é um conjunto de ordens. Ordem é um conjunto de família. Família é um conjunto de gêneros e gêneros, conjunto de espécies. E as espécies são conjuntos de seres vivos com características semelhantes. À medida que a gente vai aumentando o grupo taxonômico, mais organismos vivos existem naquele grupo. Sendo assim, quanto mais próximo do reino, mais organismos a gente tem. Ficou difícil de lembrar quais são os grupos? Basta lembrar da palavrinha reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Para entender como funciona a classificação, vamos classificar, por exemplo, o ser humano. O ser humano pertence à espécie homo sapiens. E ao gênero homo, onde também estão homo habilis e homo erectus. Pertence à família hominíde, onde além do homo sapiens, o homo habilis e o homo erectus estão também os orangotangos, os gorilas e os chimpanzés. Pertencemos à ordem primata, onde além de todos esses, estão também os micos, os lémures, os gálagos. Pertencemos à classe mamália, que é onde estão os mamíferos, onde além de todos esses que a gente já acabou de falar, estão também os cachorros, os gatos, as baleias, os morcegos. Os seres humanos pertencem ao filo dos cordados, que é onde estão todos os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e todos os mamíferos. E pertencemos ao reino animalia, que é onde estão todos os animais vertebrados e invertebrados. Perceberam que conforme a gente vai subindo, mais organismos têm? E que também, quanto mais longe a gente vai, mais diferentes ficam esses organismos? Além da classificação, o Lineu também propôs um sistema de nomenclatura das espécies, onde os nomes devem ser escritos em latim, pois é uma língua morta e, portanto, não muda, e que as espécies são denominadas por dois nomes, ou seja, uma nomenclatura binomial, onde o primeiro nome é escrito em inicial maiúscula, o primeiro nome corresponde ao gênero e os dois nomes juntos da espécie. Esse nome deve ser destacado, escrito em itálico, negrito ou sublinhado. É o caso, por exemplo, do Homo sapiens, que é o da espécie humana. Seres vivos com o primeiro nome igual pertencem ao mesmo gênero. É o caso do leão e do tigre. O leão se chama Pantera Léo e o tigre Pantera Tigres, ambos pertencentes ao gênero Pantera, portanto, fazem parte do mesmo gênero. Por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima!